Olha essa dica cultural do Encartais pra você. O século XVIII, ele tá pra cá, ó. O premiado núcleo Omstrab está apresentando o espetáculo Diários de Viagem, que mistura ficção e realidade sobre as situações vividas pela companhia em viagens pelo Brasil e por vários países de três continentes. A coreografia conta com música composta especialmente e executada ao vivo. Até 27 de fevereiro, no Teatro Cassilda Becker, na Rua Tito, na Lapa. Sextas e sábados, às 21h e domingos, às 16h. A entrada é franca. Não esqueça, o Encartais é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.